O patrimônio, o plural e o material do Brasil E estamos hoje aqui na capital do Forró Marul, 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 capital do Forró Nossa sensação muito grande da nossa nordeste Acompanhado no ex-ministro da terra ruta em Jesus Mojá A todos vocês, que Deus ilumine cada um E que Deus abençoe o nosso Brasil Muito obrigado a todos vocês Um beijo Acompanhado no ex-ministro da terra ruta em Jesus Mojá A todos vocês, que Deus ilumine cada um E que Deus abençoe o nosso Brasil Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado a todos vocês Ele é o nosso Brasil Ele é o todo Brasil Ele é o nosso Brasil Ele é o nosso Brasil Ele é o especial Karl Karp Ele é o especialista de nossavidência Ele é o nosso Brasil Ele é o professor Obrigado.